Olá, o Rash aqui e eu queria explicar sobre as profissões, as classes de Gathering e de Crafting. Bom, quando você pega o nível 10 na sua classe inicial, você vai liberar uma quest na guilda dela e quando você completar vai aparecer Armourer Unlocked, muitas coisas vão aparecer Armourer Unlocked quando você pegar o nível 10. Nisso você vai poder vir nas outras guildas que são espalhadas pelo mapa A partir desse momento você também vai poder pegar outras classes, essas coisas. E você vai notar que em todas elas o Recepcionista vai ter uma quest. Elas não vão aparecer no mapa, mas em todas as guildas que você não tiver a classe ainda Por exemplo, aqui nesse personagem, que essa é a primeira classe dele, nível 18 ainda Eu posso vir aqui de Arcanista e pegar uma quest, apesar dela não aparecer Na do Fisher, eu posso ir em todas as cidades porque eu acabei de pegar o nível 10 Bom, e como funciona para você destravar essa outra classe? Vai aqui, eu gostaria de ser um pescador Dá Yes Fala com o NPC de novo Vai ter a quest liberada Quest aceita Agora você vai falar com o dono da guild Se juntar a guild E pronto, você acabou de liberar mais uma classe Todas as outras classes funcionam desse jeito E você pode liberar quantas classes você quiser no jogo Agora as diferenças entre cada uma Bom, existem as classes de crafting e as classes de gathering As classes de crafting, elas vão usar... Bom, você vai ganhar um equipamento Vai liberar o log de crafting Que infelizmente eu não vou poder mostrar nesse char E vai ter a lista das receitas Você compra os itens necessários no NPC Ou você mesmo vai ter que fazê-los E você pode construir o equipamento É simples assim, cada classe de crafting tem os equipamentos próprios que podem fazer Bom, o carpenter ele faz algumas armas de madeira Armaduras de madeira O alchemist faz algumas poções que tem um efeito bem rápido O culinário faz as comidas que tem uns efeitos que já duram mais Mas eles são bem menores O Iver faz equipamentos de tecido Letterworker faz os equipamentos de couro O Goldsmith faz acessórios A armadura é pesada E o Blacksmith faz algumas armas Bom, basicamente é isso do sistema de crafting Você pode ter quantas classes de crafting você quiser E o mesmo você aplica a todos os outros tipos de classes do jogo E bom, de crafting é isso E sobre as classes de Gathering Bom, vou explicar primeiro do pescador Porque ele tem um sistema um pouco diferente das outras duas Bom, você equipa a sua arma Ela vai desequipar todos os equipamentos que não são adequados para a classe Não tem problema que você pode criar os gear sets Você pode, por exemplo É meio inútil, mas deixa eu salvar aqui com o pescador Aí se eu trocar de classe Deixa eu equipar qualquer coisa aqui Eu posso salvar com o Marauder Se eu quiser voltar exatamente as equipes que eu estava de pescador Exatamente as equipes que eu estava de Marauder Eu posso só clicar Bom, como pescador como é que funciona? Você vai precisar das iscas Aqui Você vai ganhar as minhocas no começo, logo quando pegar a classe Então não precisa se preocupar em comprar Assim que você consegue a classe Bom, você vai equipar as iscas Para pescar, você simplesmente aperta o botão Você vai esperar a vara fazer algum movimento E quando isso acontecer, você aperta o outro botão para você pegar O peixe E basicamente é isso O peixe que você pegar vai ficar registrado no Fishing Log Que vai mostrar todos os lugares que você já descobriu Todos os pontos de pesca possíveis que você já foi A quantidade de espécies A pescaria é muito mais um passatempo Isso já foi dito bem pela própria Square Enix Não é uma classe que vai fazer alguma diferença no seu gameplay Bom, além dessa também tem o Botanist e o Miner Essas classes já são diferentes Quando você se transforma nelas Você vai ter que sair da cidade E vai ter que procurar alguns pontos específicos Para você cortar árvores ou minerar Bom, e diferente da pesca, você não vai gastar nada Você simplesmente vai clicar no ponto Vai escolher os itens que você quer Com uma probabilidade E vai pegar Bom, a utilidade das classes de De Gathering Bom, o O Miner e o Botanist É para você conseguir Mais materiais para as classes de Crafting Enquanto a pescaria é Bom, algumas coisas de culinária Ou usa, mas em geral é bem o passatempo Bom, é isso sobre esse vídeo Espero que eu tenha conseguido explicar alguma coisa Mesmo que bem por cima Só para as pessoas terem agora uma noção Do que são as classes de Gathering E do que são as classes de Crafting Bom, é isso aí Falou! Tchau!